Nesta segunda-feira em São Paulo, a intertemporada do curso para árbitros e assistentes FIFA, aspirantes e promissores que atuam no futebol brasileiro. Do dia 5 ao dia 11 de agosto, eles vão ficar concentrados para recapitular e discutir os novos rumos da arbitragem do futebol mundial, junto de instrutores com qualidade reconhecida como Salvo Espíndola, Jorge Larionda e outros que fizeram seu nome na arbitragem. Nós ficaremos aqui com os árbitros FIFA, os árbitros assistentes FIFA e também os aspirantes à FIFA, tanto do gênero masculino como do feminino. 5 a 8 de agosto. A partir de 14 horas, do dia 8 ao dia 11, que é domingo, ficarão aqui os promissores. O que são esses promissores? São os árbitros que, segundo a idade e a sua qualidade técnica, nós consideramos que eles poderão ser um aspirante à FIFA. Dentre os assuntos que serão abordados durante esses dias, estarão as novas situações da regra do impedimento, análises de jogadas com falta e a utilização dos cartões amarelos e vermelhos. Isso é o curso RAP, que é programa de desenvolvimento da arbitragem que a FIFA tem para cada associação membro, um por ano, a FIFA que desenvolve isso. E esse está sendo realizado aqui em São Paulo. Nós temos o privilégio de ser a primeira vez sendo realizado aqui em São Paulo. Isso é fundamental porque a FIFA vai nos 10, em todos os países, para a América do Sul via Comebol nos 10 países, com os mesmos instrutores, com o mesmo programa, para desenvolver as mesmas regras, para desenvolver a mesma interpretação. Isso é unificar, isso é aproximar os critérios dos árbitros. A parte técnica, a parte psicológica e outros vários aspectos da arbitragem estão sendo trabalhados a partir desta segunda-feira no RAP. Mas amanhã, terça-feira, é dia de trabalhar o fator primordial, a parte física. E os árbitros brasileiros FIFA passarão por um teste bastante complicado. É um teste universal, ou seja, se tomam todos os lugares do mundo da mesma maneira. Eles já sabem, este teste se vem evaluando desde o ano 2006, ou seja, que já sabem como é. São costas de duas provas físicas que os árbitros terão que aprovar. Amanhã é um dia importante para vocês, né? O teste físico realmente é fundamental para a continuidade da carreira de todos vocês, né? Sem dúvida nenhuma, né? Uma data importante. A gente sempre diz que esse é o teste mais importante do ano. Todos os testes têm a sua importância ali na sequência nossa, na competição. Agora, esse é um teste que é onde a gente já começa a pensar na próxima temporada, né? Porque é um teste visando a lista FIFA de 2014. Então, a concentração é muito grande, a preparação foi boa também. E a gente espera amanhã, se Deus quiser, obter o êxito. Não todos nós aqui, né? Os árbitros FIFA, os aspirantes também. Esperamos aí, se Deus quiser, fazer uma boa prova. Árbitros bem preparados. É a FPF e toda a arbitragem brasileira buscando o futebol nacional, sempre com muita excelência.